Com o Biden fora da corrida presidencial, surgiu a Câmara. E perguntaram ao jornalista Caio Coppola, a Câmara tem chance de ganhar? Ele disse que sim. E vamos ver, vamos ver o que ele falou. E eu concordo com ele. Curta, comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Então vamos lá, vamos ao comentário do Caio Coppola, que eu concordo muito. Trump, quem tem mais chances de ganhar? Olá, Basília. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, eu creio que o Trump tem mais chances. Mas a questão que eu não quero calar é outra. Será que a Câmara pode derrotar Trump? E a resposta é sim, claro que pode. Porque o sistema quase tudo pode. E Kamala Harris, vice-presidente de Joe Biden, é a candidata do sistema. Pra entender a dimensão e o peso desse apoio, é só a gente resgatar o que aconteceu aqui no Brasil, na eleição presidencial de 2022. Naquele pleito, o Lula era o candidato do sistema. A elite acadêmica estava com o Lula. Inclusive forjando números falsos sobre a fome no Brasil. A classe artística em peso também estava com o Lula. Militando aí nos festivais, colaborando em música de protesto, se engajando em polêmicas artificiais. O mercado financeiro, aquela turma dos grandes fundos da Faria Lima, estava com o Lula. Minimizando os riscos de déficit fiscal, de endividamento público, de interferência nas estatais. As big techs estavam com o Lula. restringindo o alcance de publicações, desmonetizando influenciadores conservadores e liberais nas redes. Assim como a grande mídia, que também estava com o Lula. Incluindo aí a emissora de maior audiência no país, o principal canal por assinatura do país, o jornal de maior circulação no país e a principal agência de influenciadores digitais do país. O apoio ao Lula era tão grande que parecia até que os altos tribunais estavam fechados com ele. Claro que tudo provavelmente... Parecia não, ele estava. Foi uma grande coincidência. Mas vejam só aqui a coleção de decisões judiciais favoráveis que beneficiaram o petista. Então, primeiro, súbita mudança de entendimento sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Aquela decisão... Lembra daquela? Tem aquela fala do... Antes do Bolsonaro surgir, tem aquela fala... Acho que foi do Barroso dizendo, olha, a Lava Jato foi maravilhosa. O que o PT fez foi crime. Aí surge o Bolsonaro. Aí mudou um pouquinho o negócio. Aí se fala, meu Deus, agora a gente tem alguém de fora aí. Alguém de fora do sistema. Aí o Lula... Anularam tudo. Sim, então, gente, a gente está aqui, a gente está vendo. Não tem teoria da conspiração. É óbvio. É fato isso. O que possibilitou que o Lula realizasse o seu check-out da suíte da Polícia Federal após 580 dias de hospedagem. Outra. A mudança processual retroativa na ordem das alegações finais. Eu acho que aí você pode assistir depois, o Caio. É basicamente... É basicamente isso. Ou seja, havia um candidato de fora, que era o Bolsonaro, e o sistema, que era um amontoado de pessoas com interesses, falando, puxa, isso aqui vai atrapalhar o nosso esquema. Isso aqui é uma coisa tão interessante, porque eu falei um pouco sobre isso lá no vídeo em que eu comentei sobre o atentado ao Trump. A questão do sistema. uma abordagem, eu falei um pouco sobre uma abordagem para explicar o mundo atual, quem controla o mundo atual, seriam as sociedades secretas. Eu disse que eu não tenho certeza absoluta dessas sociedades secretas que se unem em torno de uma filosofia. Pode ser que exista mesmo. Mas, de qualquer forma, há sim um tipo de sociedade secreta que eu tenho certeza que existe, de pessoas malignas, que para se perpetuarem no poder, para se perpetuarem ganhando dinheiro, perpetuarem-se com seus privilégios, elas se unem e fazem essas reuniões secretas, e ali no oculto, essas pessoas dominam o mundo e fazem o que querem. Fraudam eleições, matam pessoas, fazem o que querem. Lembra que lá naquele vídeo, eu citei Jesus. Jesus foi preso pelo sistema. Que sistema? Jesus era alguém de fora. Jesus era alguém de fora. e aquelas pessoas, os fariseus, os líderes judaicos, por exemplo. Jesus condenou as roubalheiras que havia no templo. Eles perceberam, olha, esse homem vai atrapalhar o nosso esquema. Esse homem vai atrapalhar o nosso esquema. Tem uma passagem bíblica que eu citei naquele vídeo. Pilatos, diz o texto, estava brigado com Herodes, mas eles se unem para julgar Jesus e fazem as pazes. Então, isso tem acontecido ao longo de toda a história. Até inimigos se unem por conta de um inimigo em comum. E eu contei um dos casos mais impressionantes sobre isso, dessas sociedades secretas de pessoas que, às vezes, até são inimigas, mas se unem por conta de um inimigo em comum. O exemplo mais emblemático disso é a história do Kennedy, do presidente Kennedy, presidente americano, que era de esquerda, tá? Para não falar isso aqui, coisa... Não, o Kennedy era de esquerda. Era partido democrata. Mas ele era alguém que estava lutando ali. Ele desagradou muita gente. Pessoal da máfia, pessoal do FBI, pessoal da CIA. E tudo indica muito claramente que toda essa galera se uniu para matar o cara. Só um exemplo, vai. Após a fracassada invasão da Baía dos Porcos em 1961, o Kennedy, ele retirou os poderes da CIA, que é a agência central de inteligência americana. Ó, vocês não vão mais conduzir operações paramilitares sem supervisão direta do governo. Perderam um monte de dinheiro, perderam o poder. Essa é a verdade. Perderam o poder. E aí, olha que doideira. Eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo. Eles justificaram a morte do Kennedy assim, um cara só, sozinho, fez isso. E se um cara sozinho matou, então todas as balas tinham que vir de uma só direção. Tem lá a tal da bala mágica, uma bala fez sete ferimentos, pelo amor de Deus. Você assiste, é um negócio doido, assim, a bola fez assim, pá, pá, pá. Loucura total, loucura total. Tem o vídeo, eu não vou colocar o vídeo aqui do assassinato do Kennedy, porque aí, acho que dá boicote aí, porque é muito violento a cena. Uma das balas, que foi a bala fatal, atingiu a cabeça dele, bem aqui. E olha que coisa, quando atinge, a cabeça dele vai para trás, ou seja, é impossível. Vai contra as leis da física dizer que o tiro veio daqui. Então você tem tiro vindo daqui, de modo que a cabeça dele vai para frente, depois você tem um tiro que faz com que a cabeça dele vá para a esquerda e para trás. É contra as leis da física. Primeiro, o tiro, pá, ele vai para frente. Depois, pá, vai para trás. Só isso já fica... Eu estou vendo, eu vi o vídeo, pelo amor de Deus. Não teve só um cara que atirou, não teve. Mas olha que doideira, a versão oficial do governo americano foi essa, não, foi só um cara, três tiros, todos vindos da mesma direção. Então, loucura total, loucura total. Então, esse caso do Kennedy é um símbolo, é um caso muito emblemático que mostra como este mundo gira e sempre girou. Pessoas que nos bastidores, que tem muito poder, agindo de maneira oculta em prol dos seus interesses, fazendo o que eles querem. Fazendo o que eles querem. Assista, tem um filme estrelado pelo Kevin Costner, muito legal, sobre, conta essa história, muito, muito, muito legal mesmo. Assista, uma, 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 se fosse livro, uma leitura obrigatória. Então, filme aí, para a gente entender um pouquinho como que o mundo é. Tem um livro também interessante, que é O Processo, do Kafka. O personagem principal, ele é preso sem saber porquê. Ele não sabe nem o dia do julgamento dele. Então, o livro é uma crítica e no final ele morre, morre sem, não tem nada para, ele não consegue fazer nada. O livro, então, é uma crítica a esse estamento burocrático, que é uma força oculta, sem rosto, que luta contra o indivíduo. de modo que o indivíduo, muitas vezes, não tem nada a fazer, não tem a quem recorrer. Vou dar um exemplo, que eu já senti isso na pele. De uma maneira bem simples, mas nós tínhamos uma vez, nós tínhamos um imóvel, de igreja, e nós precisávamos de um documento lá do imóvel. As pessoas da Receita não sabiam fazer. Na internet, também não sabiam. Aí, na internet, me mandavam para a Receita, na Receita, me mandavam para a internet. Era um negócio doido. Por fim, eu tive que estudar o assunto, contratar uma contadora para estudar o assunto, porque o pessoal lá, acho que era da Receita mesmo, eles não sabiam fazer. Eu lembro de chegar em casa chorando. Eu falei, gente, um adulto, eu chorava porque eu falava, e o pior que assim, não tinha com quem eu brigar, não tinha rosto. Porque a funcionária, coitada, era só uma funcionária. Não tinha uma pessoa assim, eu vou brigar com quem? Olha que doideira. Então, o livro, o processo do Kafka, retrata um pouco isso, essa angústia que muitas vezes nós temos, nesse estado hoje que nós temos, uma burocracia imensa, que a gente, no nosso país, a gente até tem rosto quem está lutando contra nós. Mas muitas vezes, é um sistema meio oculto mesmo. É uma montuada de pessoas que trabalham contra nós e a gente nem sabe quem é. Ok, o que fazer diante desse sistema que parece invencível? Lembra lá do Capital Nascimento? O sistema é fogo, ele usou a palavra feia lá, mas o sistema é fogo lá do Tropa de Elite. Lá, no filme Tropa de Elite, a gente vê exatamente isso. O que era o sistema? Uma montoeira de pessoas que tinham interesses próprios e, por isso, eles acabam se unindo. Interesses escusos, obviamente. Então, está vendo? É o meio que, o modo natural desse mundo. Por conta do pecado, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, essas pessoas criam sistemas ocultos para que elas se protejam e elas lutam contra aquele que é de fora do sistema. Então, essa é a história do mundo, gente, essa é a constatação mais óbvia. E o que fazer, então, diante desse sistema que parece invencível? Primeiro, estar disposto a perder e não colocar a sua esperança neste mundo. Lembra de Noé? É isso. Esse mundo vai de mal a pior, entre na arca com a sua família, pregue o Evangelho, viva por valores espirituais. Por quê? Porque esse mundo está perdido, meu filho. Já as do maligno, sempre foi. E de mal a pior, diz a Escritura. Vai de mal a pior. Um pastor disse o seguinte, Jesus não veio pregar a reforma do mundo, ele veio pregar o fim do mundo. Saiba que no final, há uma grande chance de que terminemos como derrotados pelo sistema, por este mundo. É o que Paulo fala. Paulo fala deste mundo, é um sistema maligno contrário a Deus, é um anticristo. É um anticristo. Então, Paulo, os discípulos, o próprio Cristo, foram derrotados pelo sistema. Mas, aquele que perder a vida, achá lá. Então, tem essa disposição para ser derrotado. Você lembra da igreja lá em Apocalipse? Muitas pessoas, eu estou para começar uma série sobre Apocalipse, o que vocês acham? Muitas pessoas pensam que Apocalipse diz respeito apenas aos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação. Sabe? Lá do finalzinho, não, Apocalipse está descrevendo também esse mundo futuro, mas essa é a nossa era. E aí tem um texto que é tão interessante, falando da besta. Foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha que coisa! Depois a gente tem também as duas testemunhas que a besta lutou contra as duas testemunhas que as duas testemunhas representam o testemunho da igreja. As duas testemunhas foram mortas pela besta. Então, olha que coisa! A gente vê isso em Apocalipse. A igreja perdendo. Olha que doideira! A igreja perdendo. Portanto, essa é a atitude que nós temos que ter. Disposição para perder. Pensando nas coisas do alto. Vivendo aqui, mas com o coração lá. E sabendo que, justamente dessa maneira, com esse coração na eternidade, sabendo que esse mundo não é nossa casa, não somos peregrinos aqui, de modo que não ficamos surpresos com a maldade no mundo, com as conspirações para fazer o mal. Nós não perdemos a fé por causa disso. Sabe por quê? Já sabemos que esse mundo jaz no maligno e na maioria das vezes nós, a igreja, perdemos. Perdemos neste mundo. Mas aquele que perder a vida, deixa lá. E isso aqui, que parece até uma espécie de desistência em relação a esperar o melhor da nossa cultura, da nossa sociedade, pelo contrário. É justamente esse apego com a eternidade, essa constatação de que esse mundo não vale nada e vai de mal a pior. É essa constatação, é essa percepção e essa atitude que faz com que tenhamos coragem para arriscar a nossa própria vida em prol do bem. É justamente esse desapego em relação a este mundo do tipo, olha meu amigo, eu estou colocando todo mundo dentro da arca porque isso aqui vai acabar. É justamente isso. Estou aqui preocupado com a minha família porque esse mundo vai acabar. É justamente isso que gera alguma esperança em relação a melhoras momentâneas na nossa cultura e no nosso país porque não tem nada melhor para fazer por este mundo do que pregar o evangelho, viver uma vida espiritual e amar a sua família. Porque se os seus filhos forem bons homens há uma grande chance de que eles sejam uma bênção na sociedade. Então é isso. Mas no final, se tudo der errado e sermos presos, perseguidos e considerados um fracasso aos olhos deste mundo, sem problema. A nossa terra é a Jerusalém Celestial. A nossa pátria é a Jerusalém Celestial. Portanto, então, não desanime diante de tudo isso aqui, todos esses sistemas malignos que lutam contra nós. A Escritura já declarava isso. Fala do anticristo. O anticristo é uma pessoa, mas é também esse sistema maligno que luta contra a Igreja. O anticristo é, a gente vê isso na Escritura. João fala do espírito do anticristo, que já está, já há muitos anticristos. E esses caras, esses sistemas, esses homens que no oculto fazem leis, que no oculto burlam regras, isso aí é um anticristo. Claro que é. Uma espécie de anticristo. Claro que é. E o que a gente faz? A gente prega o Evangelho. A gente vive o nosso mundo. A gente, dentro da nossa arca, ali sabendo, olha, meu amigo, esse mundo vai de mal a pior. E nós não perdemos a esperança em Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa pátria é celestial. Esse mundo jaz no maligno mesmo. Portanto, prega o Evangelho. Entre na arca, coloque o máximo de pessoas dentro da arca, esse mundo vai de mal a pior. E é justamente isso que pode ajudar esse mundo a melhorar. Mas se no final as coisas ficarem ruins ainda, todo mundo perder, no final ninguém vai ganhar, mas todo mundo perder. Não tem problema. A nossa esperança está na Jerusalém celestial. E é justamente por isso, como disse John Piper, é justamente por isso que nós podemos fazer alguma coisa de bom, de bem aqui para este mundo. Porque estamos tão radicalmente comprometidos com aquela vida que a gente tem coragem para enfrentar até o sistema. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.